Se você compartilhou fake news e depois percebeu que compartilhou algo que não devia, vamos fazer como a gente sempre faz quando a gente erra. Assume o erro, pede desculpas, avisa as pessoas para quem você compartilhou que aquela notícia não é verdadeira, peça para elas fazerem o mesmo caso, também tenham compartilhado, para quebrar essa cadeia de desinformação. O objetivo é sempre que a gente seja o mais honesto possível e assuma eventuais equívocos que a gente faça na vida. Então, se a gente compartilhou alguma coisa que não devia, por favor, exerça sua cidadania e avise para as pessoas que aquilo ali não era verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho